Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nanda e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que eu li no mês de maio e no mês de junho de 2018. Bom, eu combinei com vocês no Instagram que quando eu lesse pouco durante o mês, tipo, dois livros, ao invés de ficar gravando todo mês, vídeo de leituras do mês, eu ia gravar um vídeo acumulado. E esse mês, né, a junção dos dois meses viraram cinco livros e eu achei que era um número razoável pra trazer pra vocês. Lembrando que todos os links pra compra desses livros vai estar aqui embaixo na descrição e se você comprar com os links da Amazon, vocês me ajudam muito, muito, muito com uma pequena comissão, porém vocês não pagam nada a mais por isso. Então, por favor, comprem com o meu link pra vocês me deixarem feliz. Bom, o mês de maio eu comecei com a leitura de Ninfas do Tietê, da Natália Noli Sasso, foi um livro que eu amei muito, recebi em parceria com a editora Moinhos. Esse livro aqui tem uns textos, né, poesias, num estilo meio Rupi Kaur, e eu gostei muito, fala mais sobre mulheres, né, enfim. A Força das Mulheres, relacionamentos, etc. Vou trazer um vídeo sobre ele em breve. Gostei muito desse livro aqui, ele ganhou cinco estrelas, assim, apaixonante, super recomendo que vocês leiam. A minha segunda, aí no caso, a última leitura do mês de maio foi É Assim Que Acaba, da Colin Hoover. Esse livro aqui já tem resenha aqui no canal, então eu não vou me estender muito nele. Vou deixar o link da resenha nos cards e na descrição pra vocês poderem assistir. E esse livro aqui, ele foi muito, muito, muito forte pra mim. Ele me deixou meio sem chão quando eu terminei, sem fôlego. Ele vai contar a história de um relacionamento abusivo, né, e que contém violência doméstica. Então, foi um assunto muito delicado que eu nunca tinha lido sobre. Me abriu os olhos e me... Nossa, eu me apaixonei por esse livro. Cinco estrelas, desfavoritado, concorrendo a melhores do ano, assim, maravilhoso. Depois desse livro, eu fiquei querendo ler tudo que a Colin Hoover escreveu. Até livros que eu abandonei, que eu comecei e não tava gostando, eu decidi que eu queria ler, porque essa mulher consegue. Aí, passando pro mês de junho, a minha primeira leitura finalizada foi Sem Filtro, do Gustavo Friedman, que eu recebi em parceria com a editora Moinhos. Saiu resenha desse livro aqui recentemente, vou deixar o link nos cards pra vocês poderem assistir. Esse livro aqui, eu não gostei tanto dele quanto eu tava esperando, acabei dando pra ele três estrelas. Porém, não é um livro ruim, ele é um pouco diferente. Gostei muito da abordagem que o autor usa aqui pra falar sobre bullying, etc. Já ressaltei o que eu tinha pra falar sobre ele lá na resenha, então vocês podem conferir pra entender melhor a minha opinião. Mas é um livro, sim, que eu recomendo desde que seja o público certo. Pra você entender melhor, vai na resenha que eu falei direitinho o que eu achei sobre esse livro aqui. Minha próxima leitura do mês de junho foi Adrenalina Sombria, que é uma leitura que eu tava penando pra terminar faz um tempinho. Eu finalizei porque eu tava muito firme pra finalizar e o final foi muito impactante, eu fiquei meio perdida sobre que nota dá. Acabei escolhendo dar três estrelas e meia porque eu não gostei do livro no geral, sabe? O final foi maravilhoso, o começo foi interessante, tinha alguns momentos bem interessantes, só que tinha alguns momentos também bem chatos que eu sentia que não tava acontecendo nada, senti que começaram a entrar picuinhas na história que não precisava, foi só pra encher linguiça e enfim, né? Acabei dando três estrelas e meia, mais pra frente vou trazer um vídeo falando melhor sobre o que é esse livro, pontuando direitinho o que eu achei. Mas de modo geral esse livro vai contar pra gente a história de cinco amigas que se meteram em uma confusão depois de um jogo com o tabuleiro Ouija. Elas acabam recebendo dons, né? O que elas chamam de dotes e enfim, elas se envolvem cada vez mais com o macabro, né? Com o sobrenatural e a história vai girar em torno disso quando as coisas começam a dar meio errado, meio talvez muito. A minha próxima e última leitura do mês de junho foi Stalking Jack the Ripper da Carrie Moniscalco. Eu vou trazer a resenha desse livro aqui em breve. Ele já foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books com o título Rastro de Sangue, Jack o Estripador e vai contar a história da Audrey Rose, que é uma mulher na era vitoriana, num momento da história onde as mulheres não podem nada. Então elas são feitas pra serem rostinhos bonitos, enfim, damas. E a Audrey Rose, ela não quer isso pra ela, ela gosta muito de medicina florence. E como o tio dela trabalha com isso, acaba que ela tem uma relação muito próxima com a profissão, ela estuda bastante com ele, escondida, claro. O pai dela quase surta só de sonhar que ela tá andando com o tio dela por causa dessas coisas. E aí a história vai se desenrolar quando o caso das mulheres que o Jack o Estripador matou caem nas mãos do tio dela e ela decide investigar por conta própria. Esse livro aqui eu tive alguns sérios problemas com relação à minha expectativa pra com ele, vou falar mais depois na resenha, porém não deixou de ganhar 4 estrelas, tá? Uma história muito interessante, recomendo que vocês leiam, porém vão um pouquinho mais pé no chão, tá bom? Bom, gente, então essas foram as minhas leituras recentes, de modo geral, foram leituras boas, interessantes, nenhuma eu me arrependi de ter feito, então foi bacana, valeu a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, me diz o que você achou do que eu li, se você já leu ou quer ler algum desses livros. Os livros que eu ainda não fiz resenha, me contem aqui quais vocês querem que eu faça resenha primeiro, tá? Que eu vou dar uma corrida com eles. E é isso, então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal pra não perder os próximos, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!